Volta do intervalo, falando bicampeão da Copa do Brasil, agora aqui no Jornal Minas, eu convido o Sulimar Silva da Rádio Inconfidência. Boa tarde, Suli. Boa tarde, Lorena. Pois é, Atlético campeão, ganhou aí a tríplice coroa. Como é que foi esse jogo? No Galo não teve tantas dificuldades não, né, Sulimar? É verdade, Lorena, não teve tanta dificuldade, porque o time já foi com resultado de 4 a 0, conquistado na primeira partida, e lá em Curitiba o jogo foi com muita força por parte da equipe da casa, mas o Galo conseguiu fazer o resultado. Esse primeiro gol do Atlético Paranense foi anulado, porque houve um toque de mão do Pedro Rocha, aí o gol do Keno, logo na sequência, no contra-ataque, depois o segundo gol do Hulk, ele já havia tentado uma vez, conseguiu a cavadinha para fazer o segundo gol, e nem esse gol do Atlético Paranense serviu para diminuir a alegria do torcedor do Galo, que já estava gritando bicampeão antes do apito final. Pois é, e o nosso colega, nosso repórter, Carlos Augusto, acompanhou toda essa festa, e a torcida do Galo não parou, né? Não parou em lugar nenhum, né? Em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, a festa do torcedor do Galo foi muito bacana, e a gente vai acompanhar. Vamos lá. Em Belo Horizonte, o jogo final da Copa do Brasil foi acompanhado em muitos bares e restaurantes que fazem a fama da capital. Neste, no bairro Serra, na região sul, faltou mesa na calçada. Mesmo com o tempo chuvoso, nem faltou animação. Olha, esse aqui foi o espacinho que a gente entrou, de dentro do balcão, a convite do dono do bar para acompanhar um pouco aí do jogo, dessa final da Copa do Brasil. Estou aqui com ele. Bom, você esperava esse público todo, é sempre assim? Não, já esperava sim. Desde o brasileiro e tal, já está esse público aqui, eu estava esperando. E vamos comemorar mais ainda. E olha que teve até gente que foi confundida com o Menin, o manager do Galo. Não, eu não sou o Menin, não. Eles vão dar sacanagem comigo. Um ano para ficar mesmo na memória de todo atleticano. Das quatro competições que o Atlético disputou, foram três títulos. Mineiro, o Brasileiro e agora a Copa do Brasil. Na Libertadores, o Galo também não fez feio, não. Chegou até as semifinais e de forma invicta. Agora, essa torcida que nunca abandonou o time, ela está querendo é muito mais. Olha aí. Sai da frente! Sai que é a loucura! Galo! Galo! Já era início da madrugada, quando a torcida resolveu se reunir mais uma vez na Praça 7. Só que dessa vez a festa foi limitada com cordões de isolamento feitos pela polícia militar para que o trânsito pudesse fluir. Nosso colega ali quase tomou um tá ligado ali, né? É, um colabrinco, né? Mas tá aí com a festa do torcedor, né? Foi bacana a festa do torcedor do Atlético aqui e em Curitiba também, Lorena. Pois é, e quem acompanhou lá em Curitiba foi o nosso colega Paulo Azeredo, da Rádio Inconfidência. Esteve lá na cidade durante a decisão de ontem e conta agora um pouquinho como é que foi essa vitória do Atlético em loco. Fala aí, Paulinho. E o Galo ganhou e ganhou de novo a Copa do Brasil. Depois de sete anos, o Atlético volta a vencer este torneio e faturar 56 milhões de reais. O ano de 2021 foi mágico para o Atlético. O Galo também conquistou a tríplice coroa, algo que não acontece no futebol brasileiro desde 2003, quando o Cruzeiro foi quem conquistou. O homem mais uma vez do jogo foi ele, Givanildo Vieira Souza, o Hulk, que fez mais um gol e se sagrou o artilheiro da competição. O Papai Noel, atleticano, vai passar de saco cheio e o atleticano estará feliz como nunca. O Papai Noel, atleticano, vai passar de saco cheio e o atleticano estará feliz como nunca. O Papai Noel, atleticano, vai passar de saco cheio e a partir do jogo. O Papai Noel, atleticano, vai passar de saco cheio e o atleticano. Obrigado.